olha que robalo bonito pessoal, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, ae olha aí o tamanho desse robalo, meu deus do céu, camarão joey, risca de um real, um real é um pouquinho eu vendo aqui, tem 20 cacetadas cores diferentes, olha aí o que eu trouxe de presente para vocês com essa isca, isca boa para dedéu, e com detalhe, qualquer um consegue trabalhar essa isca Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca vocês estão vendo várias imagens de eu pescando, enquanto isso eu vou falando aqui para vocês todas elas são imagens onde a gente está pescando com camarão joey, então vocês vão lá no www.espacopesca.com.br e vão colocar lá camarão joey, camarão doa, vai aparecer várias opções para vocês, 2 polegadas, 4 polegadas, lastro, rato e tudo mais, o camarão que eu estou usando nesses vídeos aí, em geral, são esses dois aqui, camarão 3 polegadas, de 2 polegadas dá para você usar para o 2 bait, que é muito bom, e o de 4, se você estiver pescando numa fase onde tem peixes maiores, mas eu vou mostrar basicamente o de 3 polegadas com anzol, você tem algumas cores, ele já vem com anzol e chumbada, por exemplo aqui, ele já vem com anzol e essa chumbada aqui ó, essa chumbada o lastro né, na barriga dele, é um chumbo que você intruda aqui e já vem com anzol, já vem completo, hoje está custando 2,15, tem que ver quando que você vai estar vendo esse vídeo né, aí você tem aí o mesmo de 3 polegadas, porém sem a chumbada, você tem várias cores, algumas estão esgotadas, mas sempre está chegando novas né, mas só para você ter uma ideia, eu vou passar aqui rapidamente ó, tem várias e várias cores né, esse vem sem chubada e sem anzol, aí você pode comprar a parte, são várias cores, você tem ele completo e você tem ele sem chumbada, tem mais cores dele sem a chumbada né, então você pode escolher sem a chumbada e depois colocar a chumbada a parte, são muitas cores, mas muitas cores mesmo tá, eu vou passando aqui para você ter uma ideia, é muita cor, isso aqui tem 20 cores para você ter ideia, de 4 polegadas tem acho que 26, o de 2 tem 8 e assim por diante, e esse incompleto digamos assim né, só o camarão 1,70 cada um, dá para você montar a tua tralha todinha com várias cores, inclusive repetir, porque é uma isca que você perde bastante, então vale a pena você repetir tá, e vale muito a pena, é uma isca que você trabalha muito fácil, mole, mole, mole de você trabalhar, qualquer um consegue trabalhar essa isca, tem a vantagem de não ter garaté, então não enrosca fácil, você pode jogar na galhada tranquilamente, estou passando vários vídeos aí mostrando essa isca para você, você encontra aqui no www.espacopesca.com.br, eu vou deixar o link na descrição do vídeo tá pessoal, se você conseguir acessar aí e fazer a aquisição, é uma isca que vale muito a pena mesmo, tá, vale, vale mesmo, pega peixe adoidado, você consegue inclusive jogar no próprio galho, porque ela não enrosca tão fácil, não tem garaté, continua vendo os vídeos aí para vocês verem, vale a pena. Ó, pegou, pegou e é bom hein pessoal, ó, rapaz, esse aqui, esse aqui é grande hein, olha, olha o tamanho do bicho. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Pegou e é peixe bom, vai tomar linha até, olha, bonito roubalo pessoal, o pessoal acha que é uma isca inocente né, é uma isca inocente, olha, tomando linha, não vai no motor não, seu doido, tomara que tenha pego bem, eu quero mostrar esse peixe para vocês, que é um peixe bonito hein pessoal, peixe bonito, olha que roubalo bonito, olha que roubalo bonito pessoal, vem aqui, vem aqui, vem aqui, ae, olha aí o tamanho desse roubalo, meu Deus do céu, camarão Joey, isca de um real, um real é um pouquinho, eu vendo aqui, tem 20 cacetadas cores diferentes, olha aí o que eu trouxe de presente para vocês com essa isca, isca boa para dedéu, e um detalhe né, qualquer um consegue trabalhar essa isca, pegou, vamos lá, vamos tirar aqui o anzol do bichão, olha que roubalo, bonito pessoal, olha aí, que roubalo bonito, né, já é um flecha aí de uns 60 centímetros, vamos dar uma olhada, vamos ver o tamanho desse peixe, vem aqui, seu doidinho, 55, 55 centímetros, olha que beleza, peixinho bonito, é isso aí pessoal, vou tirar umas fotinhos, a gente já volta já. E aí pessoal, oxigenando o bichão aqui, vamos lá, vamos soltar o bichão, dá mais um oi para a galera lá, está todo saudável, todo bonitão, todo pimpão, né, vamos soltar ele, está solto, está solto, pode soltar, solta, não fica mamando não, não, vai, 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 vai nadar, vai, ah, foi que foi, foi para a vida, é pessoal, não tem nem o que dizer, né, camarão do oi, se eu não me engano, É o primeiro camarão que foi feito no mercado É uma isca Fantástica, uma isca americana Esse aqui é o camarão Essa foi a corzinha que eu usei Eu gosto muito dessa cor Pega pra dedéu, gente Isso aqui é uma isca que pega pra dedéu E você viu, é fácil, fácil de trabalhar Uma isca de R$1,00 e R$1,00 é pouquinho Você consegue comprar todas as cores E vai gastar R$30,00, R$40,00 É impressionante Vale a pena, inclusive, você ter muitas dessas iscas na caixa Porque é uma isca que você acaba perdendo Vai pescar tucunaré De repente você pega uma piranha Morde Uma isca soft Então você acaba perdendo Mas é uma isca bem barata e vale muito a pena Espero que você tenha gostado do vídeo Nos vemos no próximo vídeo Não deixe de dar aquele like pra gente Se inscreve no canal se você não é inscrito Fui pessoal, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí